Nesse último bloco eu vou começar com a professora de inglês e espanhol do IFES Linhares, também membro do Conselho Superior da Facélia, a doutora Sandra Bassani, nossa entrevistada. Ela acaba de concluir um livro sobre a história exatamente da Facélia, a nossa faculdade pública, e vai falar conosco sobre essa obra. Tudo bem, doutora Sandra? Tudo bem, Cláudio. Sandra, o que te motivou a escrever esse livro e o que traz exatamente essa obra? Bom, o que me motivou a escrever essa obra é a busca pelo resgate histórico da faculdade. A Facélia vai fazer 11 anos, no dia 15 de dezembro deste ano, e muita coisa se perde no meio dessa história. E às vezes eu ficava preocupada com algumas versões que eu ouvia, que estavam sendo contadas por várias pessoas, diferentes da versão que realmente constitui a Facélia, enquanto a sua criação, a liberação dos cursos, autorização, por que ela foi criada, como que uma faculdade veio parar sob a responsabilidade do município. Então eu resolvi fazer esse resgate, eu já conheci a história, eu acompanho a Facélia desde 2007, eu fui professora do pré-vestibular da Facélia, eu dava aula de redação, dava aula de português, e eu tinha toda uma documentação guardada, eu tenho documentos que eu posso dizer que dentro da proporção de tempo que a Facélia existe, eu posso dizer que são documentos raros, que nem todo mundo tem. E a ideia é compartilhar isso também com a comunidade? É compartilhar, é registrar a história da Facélia. Então, o meu livro, ele tem três capítulos. O primeiro conta a história, como a faculdade veio parar no município de Linhares, na responsabilidade do município. Muita gente acha que a Facélia foi criada de uma ideia simples, de um gestor que quis criar a Facélia. Ainda que esses gestores tivessem uma motivação, o município de Linhares começou a investir na educação superior muito antes da criação da Facélia. Em 2001, já se tinha uma lei de repasse de verba para bolsas em universidades, em faculdades particulares. Então, neste momento, o município começou a investir na educação superior. E a Facélia veio, então, para substituir essa concessão de bolsas por uma faculdade pública, já que estava previsto no plano municipal do ano de 2003 que o município queria investir na educação superior. Pois é, então, essa ligação da senhora com a Facélia vem exatamente desde a criação, praticamente. Desde a criação, sim. Eu venho acompanhando, desde a criação. O livro se chama Facélia, um sonho, sonhos... Facélia, uma história de lutas e conquistas. História de lutas e conquistas. O lançamento é exatamente no dia da inauguração da nova sede, né? Na próxima semana. Exatamente. É um dia para marcar dois fatos importantes. Não que o meu livro seja um fato importante, mas o fato de a história estar registrada da maneira mais correta possível, porque eu relato e eu mostro documentos. Então, quando eu digo que a Facélia, ela foi criada a partir da vontade de substituir bolsas de estudos por uma faculdade particular, eu mostro os documentos, eu mostro a lei. Então, também é um material de referência. Que bacana. Inclusive, serve até para estudos posteriores, né? Sim, sim. A ideia é essa. Quem quiser se aprofundar na história da Facélia pode começar, talvez, como referência, usando o meu livro, e desenvolver uma pesquisa mais profunda. Bom, interessante. São tantas instituições aqui em Linhares, né? A gente vê que muita coisa, não só em Linhares, no Brasil inteiro, às vezes a gente não tem essa preocupação e algumas coisas se perdem no tempo, exatamente por não ter esse registro. Por não ter o registro. E o meu livro, ele, no primeiro capítulo, ele traz também a luta dos estudantes em prol da faculdade, porque a Facélia, ela, com um ano de existência apenas, ela teve muitos questionamentos e ela quase que não consegue se desenvolver. A gente via, assim, os acadêmicos muito preocupados na época, né? Se conseguiriam concluir o curso, se seria reconhecido ou não e por aí foi. Sim. Então, na verdade, essa documentação a Facélia sempre teve. Então, nós ouvíamos um discurso no passado de que a Facélia não era legítima, de que ela não tinha autorização para funcionar os cursos, que ela não tinha documento. De que quem estava estudando não conseguia colar grau. Não ia concluir, não ia colar grau. E nós sabemos que isso não é verdade. Eu coloco no meu livro, desde o documento da criação da Facélia, até todas as autorizações dos cursos, chegando às últimas resoluções que reconhecem os cursos até a data em que eu estava lá à frente desse trabalho. Bom, a doutora Sandra foi diretora-presidente da Facélia de 2009 a... 2013 a 2016. 2013 a 2017, até o início desse ano, né? Até o início, até março desse ano. Pois é. A senhora já considera, assim, a Facélia hoje uma instituição já madura, já amadurecida, né? Já segmentada aqui na cidade? Eu acho que sim. No propósito que nós tínhamos, ela está, sim, sedimentada. Quando nós assumimos, a Facélia não tinha nenhum servidor efetivo. Nem docente, nem técnico administrativo. Então, cada vez que mudava a gestão, os servidores eram todos exonerados e a próxima gestão pegava uma instituição zerada, sem nenhum servidor. E, então, isso era muito ruim. Nós fizemos o concurso, hoje nós temos, em média, 24 professores efetivos, 47 servidores técnicos, e isso vai dar um corpo à faculdade. Nós temos mais de mil alunos, quando nós assumimos, nós tínhamos 370, em média. Então, hoje, você convencer mil alunos de que a faculdade não tem, vamos dizer assim, razão de existir, como se quis acreditar no passado, é muito mais difícil. Porque eles estão vivendo o dia a dia. A Facélia, hoje, é uma das faculdades com mais qualidade no Estado, e talvez a com mais qualidade no Norte do Estado. Que bacana. A gente nota, assim, nas pessoas que cursam, né, o curso superior lá, os acadêmicos, esse sentimento, assim, de pertença, né, de pertencimento. Inclusive, agora, até com a mudança para o novo prédio, que era um sonho, né? Era um sonho. Esse prédio, ele nos deu muita dor de cabeça, porque ele era um projeto em 3D. Ele praticamente não tinha existência mesmo no projeto estrutural. E quando nós pegamos, a obra só tinha 7% de conclusão. Então, foi muito difícil. Faltavam muitos projetos nesta obra. Quando nós começamos a executar, quando chegou o momento de bater a laje, cadê o projeto da laje? Não tinha, então tinha que esperar fazer o projeto. E vários outros, o prédio, na versão primeira da construção da sede, ele não tinha estrutura para ter ar-condicionado. Então, nós dissemos, não, não vamos fazer um prédio novo, entregar a comunidade com ventilador. Daqui a pouco vai ter que colocar ar-condicionado. Porque daqui a pouco vai ter que colocar. Então, nós tivemos que fazer tudo de novo, o projeto hidrossanitário, inclusive, o projeto de refrigeração. Então, isso demorou muito. Às vezes, as pessoas pensam, nossa, gastaram 4 anos para terminar um prédio, porque os projetos não estavam prontos. Se eles estivessem todos junto com o projeto inicial, a faculdade já teria sido concluída há muito tempo. Por exemplo, também, um equívoco que nós conseguimos corrigir, é que no projeto original, os quadros das salas de aula eram de giz. E a gente sabe que hoje não se usa mais, nem nas escolas de ensino básico. Então, nós tivemos que fazer uma troca e uma falha que nós não conseguimos contemplar. Nós não conseguimos consertar, porque a lei não nos permitia fazer uma alteração tão grande no projeto, é um auditório. Que quem projetou a sede da FACEL não colocou um auditório para as formaturas, para os congressos, os seminários. E aí nós temos que aguardar que outras pessoas deem continuidade e reparem essa falha que existe no momento. Tá certo. É importante lembrar que é uma instituição que pertence ao povo de Linhares, né? E aí abre espaço para muitos jovens que não têm condições de pagar uma faculdade particular e hoje têm oportunidade de estudar. Hoje têm oportunidade de estudar. Isso é importante. Vamos cuidar, né? E só para a nossa informação aqui, que quando você diz que ela é de Linhares e realmente nós não temos nenhum apoio, não há nenhuma verba, nem no governo federal, nem no governo estadual. Ela é toda puxada pelo município. É isso aí. Antes da gente finalizar aqui, doutora Sandra, a senhora também, claro, é servidora do IFES, atua como professora de inglês e espanhol. O IFES que tem uma integração muito interessante com a comunidade, né? E é proposta da instituição continuar com esse e ampliar até essa interação com as comunidades, nessa troca de conhecimento? Sim. O IFES, ele vem crescendo muito. É uma instituição de ensino muito importante em Linhares. Nós temos obtido muitos resultados positivos, excelentes resultados. Muitos dos nossos alunos são aprovados todos os anos em universidades e instituições federais para cursar ensino superior. E este ano nós tivemos um grande avanço, que foi o curso de engenharia de automação e controle. Muitos jovens comemorando aí, né? Sim, muitos comemorando que nós avançamos, deixamos de oferecer curso apenas de nível médio e passamos a oferecer ensino superior. E o IFES também oferece pós-graduação. Olha só. Muita gente não sabe. Uma conquista aqui para a nossa cidade. Conquista. Nós temos um curso de pós-graduação em administração e também nós oferecemos mestrado e doutorado. Em Linhares, ainda não mestrado. Mas nós temos professores, no caso eu, que atuo num mestrado em Vitória, no campus Vitória. É um mestrado em letras. E que é oferecido gratuitamente. Uma oportunidade para os profissionais da área aí. Grande oportunidade. Para a gente finalizar, doutora Sandra, nós vivemos aí um momento de muita expectativa com relação à retomada da economia. Eu queria que a senhora deixasse rápidas palavras para os nossos jovens, principalmente. A gente tem tantas oportunidades aí de buscar o conhecimento, a qualificação profissional. Que mensagem a senhora deixa para o nosso público estudantil? Bom, eu acho que a responsabilidade não é só dos políticos, a responsabilidade não é só dos gestores. Cada um por si mesmo tem que procurar se aperfeiçoar, estudar, ser cada dia melhor, ser um bom profissional, com responsabilidade, com ética e não deixar passar as oportunidades. E principalmente agora, que se tem tantas oportunidades de se estudar e se aperfeiçoar perto de casa. Eu acho que nós temos uma grande responsabilidade, primeiro com nós mesmos, em sermos melhores sempre e mais bem informados e informados, para assim nós contribuirmos também com a nossa parcela para melhorar a economia e todo o funcionamento da nossa cidade e do nosso país. É isso aí. As oportunidades vão chegando, mas tem que estar qualificada, tem que estar preparada. Eu conversei com a doutora Sandra Bassani, ela é professora de inglês e espanhol do IFES Linhares, veio falar sobre o trabalho lá no IFES, mas também, principalmente, sobre o lançamento do seu livro sobre a facela, contando a história da criação da nossa faculdade pública de Linhares, faculdade de ensino superior de Linhares, a nossa facela, que na próxima quarta-feira ganha um prédio novo. Será inaugurada a nova sede, ali anexo ao lado da atual sede, no bairro Novo Horizonte. Doutora Sandra, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Bom, minha gente, assim nós vamos ficando por aqui, nesta edição. Você, claro, pode interagir conosco, deixar seu recadinho, ver também os nossos vídeos lá na nossa página no facebook.com.br TVC Linhares, direto do nosso canal no YouTube, e falar conosco neste telefone que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho